Como é que é, malta do aço? Acabou de chegar aqui mais uma encomenda para o meu cup, material que estava em falta. Se vocês viram o último vídeo, viram que o Gonçalo desmontou logo a transmissão e que ela estava com a goela aberta, íamos precisar de uma transmissão, entretanto falámos, resolvemos mudar mais algumas coisas. Eu não vou fazer o género do unboxing como faço sempre, porque só a caixa da transmissão é assim, isto vinha dentro de outra. Eu não conseguia ter aqui um caixote que ia desde aqui até lá atrás, portanto eu vou tentar mostrar-vos da melhor maneira possível aqui o material e falar-vos dos preços. Ora, eu vou tentar abrir aqui a caixa da transmissão, aqui sai isto aqui e aqui está, aqui está a bela da transmissão. Bom, se lembro no último vídeo, tinha aqui este volto todo roto, estava aberto e resolvemos optar por uma transmissãozinha nova. Nova é novo! Nova é novo! Em vez de ir ao LX comprar uma já toda cheia da escafo e da cão e pulgas. Depois, resolvemos mudar ainda, que eu tinha me esquecido e o Gonçalo alertou-me, o líquido da direção assistida. Mais uma vez, líquido de qualidade, vamos colocar também, novamente, óleo de caixa de velocidades, aqui optámos pelo original. Peugeot, Citroën, essas coisas todas, original. Eu tinha mudado o óleo, vocês devem estar dizendo, ah, mas tu mudaste o óleo quando mudaste a embreagem. Sim, mudei, mas aquele óleo, eu acho de certeza que era o de origem, nunca tinha sido mudado e que ele estava tudo sujo. Gente, então, metemos esse óleo e agora esse óleo vai servir como se fosse de lavagem. Vai fora e vamos meter novo. Outra coisa que o Gonçalo me aconselhou foi meter um Gear Protect, que é este líquido aqui. Eu até vou abrir, está selado ainda, como vocês veem, eu vou abrir para vocês verem bem a caixa. Que é um material que se mete, onde é que está? Está aqui com uma seringazinha. Está aqui, está aqui a seringazinha, está aqui o tubo e está aqui a mangueira para colocar. Que se mete para poupar ali a caixa de velocidade daquelas trocas. Que a gente já sabe que vai fazer uns trackdays com o cup e a coça vai ser muita. E o próprio Gonçalo disse, mano, manda vir o Gear Protect para prevenir já aquelas arranhadelas da praxe, proteger ali um bocadinho a caixa. E aqui está. Vocês querem saber preços. Então, para o vídeo não ficar muito longo, transmissão foi 55,33€, o Gear Protect, eu digo Gear, eu digo Top Gear, sou mesmo a Atuco, mas é o Gear Protect, 25,99€, líquida direção assistida foi 7,91€ e o óleo para a caixa, os 2 litros foram 17,22€, dá um total de 106,53€, os óleos e a transmissão. Agora, eu vou levar isto ao Gonçalo da 431 Motorsport, vou ver como é que o cup está e deixar estas coisas, eu acho que são as últimas, aquilo ainda levou um apoio de trás, mas eu mandei ele comprar para não lhe atrapalhar ali a mecânica, disse, compra já, esquecemos de estar à espera, não é que a Auto Parts demore tempo, que eu pedi isto num dia e chegou no outro. Eu é que nem sempre tenho tempo de lá levar as coisas e o rapaz só tem um elevador e podia complicar assim o trabalho dele. Então, disse ele para comprar e avançar com aquilo. Vou lá com a 431 Motorsport levar isto, se conseguir filmar algo, filme e acrescente aqui depois no vídeo. Se não conseguir, é porque o rapaz já está atrapalhado e eu vou deixar só as peças e não vou atrapalhar o trabalho dele, que aquilo tempo é dinheiro. Portanto, despeço-me já. Subscrevam, partilhem, grande abraço, beijinho e ganda gás, que eu vou lá levar isto. Se conseguir, depois eu ponho mais qualquer coisa. Vá, grande abraço, malta. Ganda gás, esperem que o cup vai dar lume. Ai, vai, vai.